Pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para demonstrar a praticidade dessas duas novas invenções. Eu fiz aí um vídeo como elas funcionavam. Agora eu vou demonstrar a praticidade delas. Porque o processo anterior, a gente vinha com a espátula, a gente perdia muito tempo e muita cola. Então o desperdício de material de tempo era muito grande. A gente vinha com a espátula passando devagarzinho, às vezes melava muito as bordas e isso ocasionava que a gente passava muito tempo também na limpeza. Já o processo aqui é muito mais fácil. Encoste aqui mais próximo, a gente vai ver. Vocês possam ver aí, eu retiro a tampa aqui, o ar entrar e a cola sair. Aí eu tirei a tampa, aí eu passo aqui, já puxo, os dentes já estão ficando certinho. Vocês podem ver que aí não suja, não mela nada. Os dentes já ficam certinho, já sai a quantidade de cola, perfeito. E aí a rapidez que é, qualquer pessoa, até mesmo iniciante, pode fazer esse processo aqui, né? Aqui não precisa de muita prática não. Ó, vai só aperta o gatilho e a cola vai derramando devagarzinho. Você vai puxando ela devagarzinho e a cola já sai a quantidade certa. Pronto. Aqui é só uma demonstração da praticidade dessa pistola, né? Como vocês puderam ver aqui, ó, não suja desse lado, ó, não suja desse. O sujo é mínimo, mínimo. Então com um tinezinho, uma espátula, o tine e a estopa, tire isso aqui rapidão, né? Como vocês puderam ver, eu já passei nessas peças que estão aqui do lado. E como é só uma demonstração, eu vou passar só essa peça e tirar uma fita ali pra vocês verem como é prático. Já tirei aqui dessa peça, eu meço ela aqui, ó, ela tá dando 51 centímetros. Ou seja, eu preciso de duas fitas de 51 centímetros. Aí eu vou lá no passador na fita, passador de cola na fita, né? Então, tá, já deixei ela pronta aqui, né, pra adiantar o lixo. Já regulei ela aqui todinha, já tá no jeito certo. Eu preciso de 51 centímetros. Coloquei essa peça aqui, ó, né, pra me enganchar a trena. Pra quê? Eu coloco a trena aqui, ó, e aí estico o tamanho que eu quero. Se eu quiser um metro, dois metros, é pra apoiar ela, né? Eu preciso de 51 centímetros. O que que eu faço? Só puxo aqui, ó. Ó. Vou puxando devagarzinho, ó. Ó a quantidade de cola saindo. Ó. Ó a cola saindo já com os dentes, ó. Ó, como vocês podem ver. Ó aí, a cola já sai com os frisoszinhos dos dentes perfeitos, ó. Aí eu preciso de 51 centímetros, né? Ela pode soltar ela. Posiciona aqui. Garro aqui na ponta aqui, ó. 51 centímetros, né? Segurei aqui, ó. Marquei lá. Aí vou e, ó. Só corta aqui. Pego ela, coloco ela pra secar, que ela precisa de um tempo de cura aí, de uns 10 a 15 minutos. Eu preciso de duas peças de 51 garra aqui de novo, ó. Vem puxando. Puxando. Ó. Vem puxar devagar ela. Vem puxando ela, pronto. Quando deu os 51 centímetros. Ganchei lá, ó. 51, 51, 51. Deu aqui. Cortei. Pronto. Duas peças. Tirada muito rápido. E aí agora o que que eu faço? Eu só tombo ele. A coxa aqui, ó. Pronto. Ela tá pronta pra passar. E outras vezes. Como é só uma demonstração. Eu passasse essas duas peças. Mas eu já deixei todos os tubos aqui. Todas as bitolas. E ficou muito prático. Muito prático, né. Eu coloquei essa pecinha aqui pra enganchar a quina da prena. Pra gente medir o tamanho certo. Essas peças aqui, ó. Né. Eu coloquei aqui que elas são... Que elas que fazem os frizzes. Elas que tem os dentezinhos pra fazer. Ela tem uma regulagemzinha aqui. A gente desregula ela. Então, a praticidade ficou enorme. O consumo de cola ficou muito pouco. Eu só vou gastar a quantidade de cola que eu realmente necessito. Né. Ela tem esse tombo aqui, ó. Aí a cola desce. Ó. Tem pouca cola aí dentro. Mas vocês podem ver. Tá vindo a onda de cola lá. Ó lá. Então, muito bom. Muito bom mesmo. O resultado muito significativo. Tá. E tá aprovado. Né. A gente tem aqui uma cozinha pra fazer. A gente vai tirar toda ela. Nessa... Nesse dispositivo aqui. Creio eu que a partir de agora a gente vai economizar muito tempo e muito dinheiro. Né. Pois a gente tá economizando cola e material. E é isso daí. A ideia é essa. A gente otimizar o tempo e a gente tentar economizar o máximo pro lucro ficar bem melhor. Viu. Valeu pessoal. Só uma demonstração. Espero que vocês gostem. Valeu.